Coração sobre a mesa de Samarone Lima O coração sobre a mesa não diz uma palavra, não pede, não cansa, não revela. Observo como um legista o objeto alheio, a pulsação antiga que mantém órgãos, intentos, entranhas, reflexos. E súbito, em suas paredes e em carnosidades avermelhadas, surgem desenhos, talhos, remendos. Toco o peito vazio. O coração respira na mesa, movido por um moto perpétuo. Não assisto-lhe ou diástole. Sou eu, com medo de dormir sozinho em alguma noite antiga. É o telegrama com a morte do tio Adhemar. São as lágrimas de minha mãe na noite de Pentecostes. É o dia em que cheguei ao Recife com uma caixa de livros. Na rodoviária sentia frio. Não sabia o que senti, não sabia meu nome. Meu coração ainda não era meu.